Eu queria que você abrisse comigo a sua bíblia em Oséias capítulo 14 a partir do verso primeiro Oséias 14 Como é que Deus me deu essa mensagem? Por que pregar em Oséias? Eu quero meditar nesta tarde sobre memórias, eu quero meditar sobre lembranças Memórias, lembranças que com o passar do tempo vão ficando cada vez mais apagadas Memórias que vão sendo deixadas de lado Memórias, quem sabe, de coisas boas Eu não sei se alguma coisa boa na sua vida você foi pela correria Pela forma em que vivemos nos dias atuais, se esquecendo delas Pessoas que não estão mais entre nós, que no dia a dia também vamos nos esquecendo O tempo, a dor, o luto vai se passando Relacionamentos que terminaram por quaisquer motivo e também foi sendo esquecido Memórias, memórias daquilo que Deus fez Na sua vida e através da sua vida Que com o passar do tempo, atenção igreja Vão ficando no esquecimento Eu quero te fazer lembrar nesta noite De coisas, de pessoas que fizeram parte do seu passado Mas por que isso? Ontem eu tirei o dia E eu queria sugerir isso a você Ontem eu tirei o dia pela manhã e fui buscar uma tia minha Já de idade E passar o dia Com a minha amada tia Uma das irmãs mais velhas do meu falecido pai E com ela E as conversas As histórias foram surgindo E ela foi me fazendo lembrar Das histórias Dos momentos vividos E das pessoas que já fizeram parte da minha vida E hoje já não estão mais no nosso meio Ela me fez lembrar De coisas da minha infância Ela me fez lembrar Da minha adolescência Levando ela pra casa Ela lembrou de coisas que Eu já tinha esquecido Quero falar de memórias Quero falar de lembranças Quero falar de coisas que Eu já tinha esquecido Foi um dia simples Com coisas simples Em lugares simples Mas foi um dia maravilhoso Que nós precisamos viver Com os nossos Familiares E amigos Foi um dia Que eu revivi momentos E relembrei de pessoas Que me fizeram Felizes Na verdade Pessoas que me fizeram ser Quem hoje Eu sou Foi um dia de lembranças Um dia de trazer Um dia de trazer a mente Nas coisas E momentos Importantes Da nossa Vida Mas peraí pastor Você está dizendo Que nós esquecemos Das coisas importantes Esquecemos Esquecemos Das pessoas Importantes Esquecemos Até de Deus Essa é a verdade Estamos na casa Do Senhor Mas esquecemos Então ontem Foi um dia De voltar A minha essência Foi um dia De renovo E Santa Ceia É exatamente Isso Santa Ceia É um dia Que separamos Para lembrar Daquilo Que Jesus Cristo Fez Por mim E por você Que Deus abençoe A minha tia Melinha Que Deus abençoe As tuas tias Que Deus abençoe Os nossos avós Os nossos bisavós Aqueles que estão Cheios de preocupações Sobre Sobre a nossa vida Sobre os nossos Porque eles Nos fazem Mais felizes Nos fazem mais completos Mas não temos tempo Para eles A nossa vida corrida A nossa agenda Nos leva A agir assim Coisas que vão ficando No esquecimento E a partir do momento Em que não mais Vivemos com Deus Antes da leitura Eu queria deixar Isso bem claro Quando Deus Deixa de ser A nossa prioridade A prioridade Em nossas vidas Ele também Vai ficando No esquecimento E isso Sem percebermos Nos lembramos Da agenda Dos compromissos Me lembramos Nos lembramos De tudo Mas vamos nos esquecendo De Deus Por isso Eu quero Meditar com vocês No livro De Oséias O profeta Que tenta trazer A memória Do seu povo Essa foi a função Desse homem E fazer com que O povo Volte ao Senhor Como ministro A minha oração Neste culto De Santa Ceia É que você Já inicie Esta noite Uma auto Reflexão Das áreas Que precisam Voltar As mãos Do Senhor Ao domínio Dele Ao cuidado Dele Na sua vida Comece a pedir Ao Senhor Deus Fala comigo Me mostra Mostra-me Aonde Eu preciso Lembrar Que o Senhor É o É o dono Da minha vida É o dono De tudo É o dono Da minha família É o dono Do meu trabalho É o dono Dos meus recursos O Senhor É o Senhor A minha vida Venhamos juntos Então Oséias Capítulo 14 Verso 1 Diz assim A palavra De Deus Volta Ó Israel Volta pra onde Igreja Para o Senhor Teu Deus Porque pelos Teus pecados Estás Caído Igreja Quem de nós Aqui Não tem Pecado Quem Todos nós Não é verdade Por isso eu entendo Que essa palavra É pra todos nós O verso 2 Vai dizer assim Tende convosco Palavras de Arrependimento Que antes Antes de servirmos Esta ceia Durante A pregação Desta mensagem Durante os louvores Que já foram Ministrados Aqui nesta noite Haja Arrependimento E convertei E convertei-vos E quando a Bíblia diz assim Convertei-vos E convertei-vos ao Senhor Diz ele Perdoa Toda iniquidade Ou seja Peça Faça isso Que o verso Está nos Nos dizendo Perdoai-vos Senhor Toda iniquidade Aceita O que é bom Em vez de novilhos Aceita Senhor Os sacrifícios Dos nossos lábios Sabe quando a Cláudia Estava dizendo aqui Abra a tua boca Louve ao Senhor Glorifique a Ele Bendiga o nome dele Exatamente isso Abra a tua boca E diga Senhor O Senhor é o dono Da minha vida O Senhor é o grandioso O Senhor é o poderoso O Senhor é o Senhor Eu nada sou Eu entrego tudo a Ti E quando você vê Você está falando em línguas Quando você começa A olhar para o lado Você está ouvindo Aquilo que o Senhor Quer falar com você É assim que acontece Então isso não é Uma sugestão É uma direção É uma estratégia Eu estive lá Na igreja do pastor Marco Túlio A igreja lá Só de pegar a Bíblia Já está falando em línguas A igreja Quando ele manda A igreja abrir Aleluia Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Vamos ler a palavra A santa palavra Do Senhor Essa é a igreja toda Não estou dizendo aqui Que a gente precisa ser O povo mais barulhento Da terra não Mas precisamos Abrir os nossos lábios E dizer isso Isso agrada ao Senhor O inferno Ao escutar isso Estremece As barreiras Caem O Espírito Santo Começa a agir E mudar As situações Eu creio Nesse Deus Por isso eu quero Ler o verso 2 Novamente Para te dar Uma oportunidade No final dele Dizer um amém Dizer um aleluia Glorificar o Senhor Amém igreja Amém Tende convosco Palavras de arrependimento E convertei-vos Ao Senhor Diz ele Perdoa toda Iniquidade Aceita o que é bom Em vez de novilhos Aceita Senhor Os sacrifícios Dos nossos lábios Deus Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Glórias a Deus Diga isso Oremos ao Senhor Deus Ore comigo Abra tua boca E ore comigo Não me deixe Aqui orando sozinho Senhor Antes de ministrar A tua palavra Pai Antes de celebrar A santa ceia Do Senhor Eu quero pedir Pai Que essa palavra Aqui seja Seja viva Agora em cada um Que aqui se encontra Nesta igreja Pai Que entendamos Aqui nesta noite Que há uma vontade Do Senhor Para que a igreja Abra os seus lábios E bendiga o teu nome Pai Que nós Venhamos aqui Não só ouvir Mas Pedir ao Senhor Que o Senhor Aceite Os sacrifícios De louvor Do teu povo Dos lábios Do teu povo Pai amado Que não venhamos Só lamentar Só chorar Pai Mas que venhamos A falar No teu santo nome Pai Quando lemos Aqui esses versos Pai Há um pedido De perdão Pelos erros Cometidos Por nós Perdoa-nos Ó Pai É o que a igreja Aqui te pede Perdoa-nos Pelas nossas Falhas Pai O Senhor É o precioso Em nossas vidas É o Deus Todo-Poderoso É o Elohim É o El Shaddai O Jeová Jireh O Senhor É o Alfa E o Ômega É o Início E o Fim O Senhor É tudo Para nós Aqui como igreja O Senhor É tudo Para nós E queremos Reconhecer Isto aqui Nesta noite Reina Sobre nós Pai Reina Sobre o nosso Pensamento Pai Reina Sobre o nosso Querer Deus Que os céus Nesta tarde Aqui se abram Para aquilo Que acontecerá Aqui nesta noite Deus Porque Tu és Jesus O Senhor É aquele Que nos leva No lugar secreto Nos leva A Tua Tua Santa Vontade Pai Que a Tua igreja Aqui nesta noite Anseie Por Ti Pai Essa é a essência Da nossa adoração Pai Que entendamos Isto nesta noite Estamos aqui Nos rendendo A Ti Deus E que toda igreja Diga em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Que toda igreja Diga Amém Amém Pode se assentar Esta é a mensagem Do profeta Oséias Inicia assim O versículo Volta Ó Israel Para O Senhor Oséias Um profeta Falando Ao povo Direcionando O povo De Israel A voltar A viver Com Deus E eu quero Começar aqui Fazendo você Entender um pouco Da vida E do contexto Do profeta Oséias Os profetas Às vezes Fazem coisas Estranhas Eu vou citar Aqui alguns Por três anos Isaías Perturbou as pessoas Andando pelas ruas Vestido como Um prisioneiro De guerra Durante vários Meses também Jeremias Carregou Um jugo Sobre os seus Ombros O profeta Ezequiel Comportou-se Como um menino Brincando de guerra E em certa Ocasião Usou até um corte De cabelo Como ilustração Teológica E depois E depois da morte Súbita Da sua esposa Ezequiel Transformou A experiência Da morte Dela Num doloroso Sermão Mas por que Que esses homens Fizeram Essas esquisitices Essas coisas Estranhas E esquisitas Aos nossos olhos Na verdade Por parte Desses homens Isso Foi um gesto De misericórdia Com o povo Porque o povo De Deus Aqui Havia Se tornado Surdo Para a voz Do Senhor E não se importava Mais Com sua aliança Participavam Das reuniões Dos encontros Das orações A Deus Mas na verdade Não se importavam Mais com a aliança Mais com a vontade De Deus E o Senhor Chamou seus servos A fazer Coisas incomuns Mas sermões Práticos Na esperança De que o povo Despertasse E ouvisse O que Deus Tinha a dizer E essa era A minha Oração Deus Tem falado Conosco Deus Tem mandado Mensagens Cartas Estratégias Deus Tem dado Direção A vida Desta igreja Mas as vezes Quando olhamos Parece que não Estamos entendendo Parece que sequer Estamos ouvindo O que esses profetas Fizeram Era para que Dessa forma Eles pudessem Ser poupados Presta atenção Gente Poupados Da disciplina E do julgamento Divino Ou seja Deus Deus é um Deus De justiça E também julga As nossas atitudes O que ouvimos Hoje São os pastores Pregando Apenas a questão Da misericórdia Da graça E do perdão Nós precisamos Nos lembrar Que há uma balança Que todo mal Que fazemos Que todo erro Que fazemos Que todo pecado Que cometemos Há uma consequência Na sua casa Na sua família No seu trabalho Na sua vida financeira Há uma consequência E essas Nós vamos viver Vamos enfrentar As suas escolhas Se forem certas Como a Bíblia diz Ponho Sobre vós Benção Ou maldição Eu ponho Sobre vós Vida E vida em abundância Ou morte A escolha é nossa A escolha é sua Quando nos reunimos Aqui para pregar Uma palavra Que saia Desse púlpito Como hoje de manhã Uma palavra Pregada pelo Bispo Robson Que fortemente Tocou o coração Da igreja Aonde ele Exatamente Nos alertava Dessa condição Que a igreja Hoje se encontra É para que O amor de Deus Venha nos poupar Desse julgamento Dessa disciplina No entanto Nenhum profeta Aqui pregou Um sermão Tão prático Mais doloroso Do que Oséias Ele foi instruído A casar-se Com uma prostituta Chamada Gomer Que lhe deu Três filhos Sendo que o profeta Nem sequer Tinha certeza De que era o pai Dos dois Últimos filhos Das duas Das duas Últimas crianças Então Gomer Sua esposa Abandonou Para juntar-se Com outro Homem Largou o profeta E foi viver Com outro Homem E coube ao profeta Oséias A responsabilidade Na minha visão Humilhante De comprar de volta A sua própria Esposa Era padrão Naqueles tempos Fazer isso Mas o que vem a ser Tudo isso Então pastor Isso aqui Trata-se De um Retrato Muito claro Daquilo que o povo De Israel Havia feito Com o seu Deus Prostituindo-se Com ídolos E cometendo Adultério espiritual Quando falamos De prostituição Com ídolos Eu falo Que nós não estamos Priorizando a Deus Priorizamos a nossa Casa O nosso carro O nosso trabalho Priorizamos o nosso Recurso financeiro Priorizamos tudo Mas não temos Tempo Para o Senhor Não temos tempo Para as coisas Do reino Não temos tempo Para nos envolver E servir As pessoas Aos irmãos Através de um dom De um talento De um ministério Na casa do Senhor Isso aqui É adultério espiritual É troca Colocamos Tudo em segundo plano Na casa do Senhor Colocamos o nosso Devocional Colocamos a nossa Leitura bíblica Colocamos o nosso Tempo Para entender A vontade do Senhor Estudar a Bíblia Tudo em segundo plano Temos outras Coisas A fazer Lembra que eu falei No início Que nós vamos Nos esquecendo Do Senhor Nos esquecendo De Deus Quando nós Conhecemos O Senhor Lá no início Da nossa trajetória Da nossa caminhada Quando tivemos O encontro Com Deus Queríamos estar Em todos os cultos Queríamos estar Em todas as reuniões Queríamos fazer parte De dois Três Quatro ministérios Alguns Mas hoje Para vir ao culto Uma vez por semana Está difícil Para separar Um tempo Para investir Na sua vida No ministério Não tenho Mais tempo Por isso Eu entendo Que O povo De Deus Nos dias Atuais Vive na mesma Situação Mas nós Devemos Considerar Aquilo que Oséias Escreveu Ao seu povo Cada uma Das pessoas Desse drama Oséias Gomer E os filhos Nos ensinam Uma lição Espiritual Uma lição Espiritual Importante Sobre Deus E quem Israel Estava Desobedecendo Igreja As vezes Pensamos Que desobedecer A Deus É cometer Pecados Grandiosos Desobedecer A Deus É não Lembrar Que Ele É um Deus Que está A cuidar De tudo Que está A fazer O seu melhor Como diz A palavra De Deus Pela sua Vida Pela sua Casa Pela sua Família E confiarmos Com fé Que Ele Está realmente A fazer Isso Ser fiel A Deus É ser fiel Ao seu Cônjuge Ser fiel A Deus É cumprir Com os seus Compromissos O homem Como pai Como sacerdote Como homem De Deus A mulher Como auxiliadora E permitir Ao marido Exercer O seu papel De marido De pai Essas coisas Importantes Sobre Deus Não podemos Nos esquecer Porque isso Foi entristecendo Deus Sobre O povo De Israel E o mesmo Eu entendo Que nós Estamos Também Nos esquecendo Nos esquecendo Cada um Aqui Tem as suas Preocupações Tem as suas Lutas Tem a sua Agenda Mas parece Que a igreja Está meio Parada Meio paralisada Meio sonolenta Meio Dormindo Dormindo No tempo Igreja Estaremos Entrando Essa semana Numa semana De oração Uma semana De conserto Com Deus Uma semana No qual A igreja Separa Esta agenda Para que Nós estejamos Juntos Aqui Corrigindo As nossas Falhas Orando E clamando Um pelos Outros Pela nossa Família Clamando Pelos nossos Projetos Clamando Pelos sonhos Clamando A Deus Pela cura Pela restauração Pela libertação Que possamos Priorizar Isso Essa semana Essa É a minha Oração E o texto Aqui nos ensina Que devemos Ser fiéis A Deus E por isso Eu quero Lembrar Aqui De algumas Características De Deus Com esses Personagens Para não Deixá-lo Apenas Na nossa Memória E sim Trazer Para o nosso Coração O dia Que eu Citei Aqui no Início Como o dia Que eu tive Ontem Com uma Tia Minha Um dia Em família Eu vi Ali Deus Falando Momentos Através De coisas Que foram Acontecendo Através De uma Fala De uma Pessoa De idade Mais experiente Muito Mais do que Eu Em que Viveu Um tempo Muito Mais difícil Do que O nosso Quando ela Fala Das dificuldades Daquele tempo O engraçado É que naquela Época A crise Não era Tão Aflorada Como dizem Os jornais E a internet Como é Hoje Mas o que Eu percebo É que Havia Naquele Tempo Uma Fidelidade Maior Para com Deus Mesmo Eles Não sendo Crentes E nós Aqui Estamos Dizendo Somos Crentes Somos Filhos De Deus Mas Vivemos Vivemos Com picuinhas Com diferenças Com discussões Com embates Um disse Me disse Isso é igreja Mas que isso Nesta noite Seja colocado Em segundo plano E a prioridade Nossa Seja Deus Seja O Senhor Seja Jesus Cristo Temos Nossos motivos Para não Participarmos De alguma Coisa De algum Ministério De alguma Área Mas tudo Isso Tem que ser Deixado De lado Porque a prioridade Precisa ser O Senhor A prioridade Precisa ser No momento Desta Ceia Desta noite A prioridade A prioridade Precisa Precisa vir Do teu coração E dizendo Ao Senhor Eu anseio Por ti Jesus Não mais O meu Querer Os meus Pensamentos Mas Eu anseio Por ti Jesus Que vençamos Um dia desses Ouvindo Uma mensagem Do pastor Rogério Maruti Na igreja Lá do Marco As mãos Glorificando A Deus Sim Estamos Mas parece Que estamos Mortos Espiritualmente Estamos Sentados Não nos Levantamos Não nos Levantamos Com vontade Não partimos Em pró De uma Meta De um Foco De um Desafio Que a igreja Coloca Pela sua Liderança A disposição Do povo De Deus Temos Uma festa A festância Que não é Só uma festa É uma Oportunidade De comunhão É uma Oportunidade De você Trazer uma Pessoa Que não Vem A igreja A uma Festa Há uma Oportunidade Há uma Estratégia Há algo Do Senhor Aí Mas nos Esquecemos Ainda dá Tempo De fazer Alguma Coisa Em pró Dessa Festa Para que Ela seja Uma festa Aonde O evangelismo Aonde As conversões Aonde O toque Do Senhor Esteja Ali Naquele Lugar E eu Creio Que isso Pode Acontecer Que não Seja Só uma Festa Mas que Seja Uma Celebração Que a Igreja De Nova Vida Em Colubanê Seja Um Exército E Que Parta Para lá Para um Combate Não Só uma Festa Há uma Guerra Há uma Batalha Espiritual Tudo Que a Igreja Se coloca A fazer Há uma Há uma Dificuldade Não é Apenas A crise Os demônios Se levantam Mas eles Se levantam Para cair Os demônios Se levantam Contra o teu Casamento Mas se levantam Para cair Tentam Atentar Contra os seus Filhos Mas a Nossa Oração Gera Proteção De Deus Gera Mudança De situações Gera Milagres Na vida Da tua Casa Mas para isso Precisamos Vencer Essa Morte Espiritual Que não Seja Apenas Mais Uma Santa Ceia Não Mas que Seja O Reconhecimento De que Servimos A um Deus Que é O nosso Reino Olha a Palavra Que é Usada Pela Bíblia Que é O nosso Reino Que é A glória De Deus Acima De todo Nome Ele Está Às Vezes Nos esquecemos Que Ele Está Acima De todo Nome Deus Está Acima Do laudo Médico Deus Está Acima Do juiz Do advogado Deus Está Acima De tudo E antes De ceiarmos Precisamos Nos lembrar Disso Precisamos Reconhecer Isso Com a Nossa Vida Com os Nossos Atos Com a Nossa Com as Nossas Decisões Com o Nosso Falar Mas eu Digo Isso Em Plenitude Pois Ele É Poderoso Ele É Poderoso Ele É Mais Forte Do que Tudo Ele É Deus Ele Ele Invencível Ele É Inigualável Ele É Hoje Para Sempre A Igreja Precisa Se Lembrar Que Ele Reina E Ele Reinará Então Que Nesta Noite Nós Reconheçamos Isso Porque A glória Não é Sua É Dele A Sua Posição A Sua Condição A Sua Situação Seja O Que For Não É Você É Ele Por Isso Em Tudo Que Acontecer Na Sua Vida Lembre-se Louvado Seja O Nome Do Senhor Seja Momento De Dor Seja Momento De Tristeza Seja Momento De Luto Seja Momento De Bonança Seja Momento De Louvado Seja O Teu Santo Nome Reconheça Deus Eu Preciso De Ti Na Ausência Mas Eu Preciso De Ti Também Na Bonança Na Sobra Eu Preciso De Ti De